Agora eu tenho uma dica incrível pra você. A Dexter Latina tem uma linha completa de produtos para o controle de pragas urbanas. Como esses aqui, ó. Strike Gel Mata Baratas é uma isca altamente eficaz. Basta aplicar algumas gotas em locais estratégicos. As baratas comem o produto e voltam pro ninho, eliminando toda a colônia. Com Strike Gel Mata Formigas, você acaba com as formigas doceiras. É só aplicar um filete de gel ao lado da trilha das formigas e pronto. Elas comem a isca, voltam pro formigueiro e contaminam a rainha, acabando com a infestação. Strike Gel não mancha, não tem cheiro e é seguro pras crianças e os animais domésticos. Tenha ótimas noites de sono com Strike Electric Pastilhas. Um poderoso repelente de mosquitos e pernilongos, que protege sua família, inclusive, do mosquito da dengue. Tenha também, sempre à mão, Strike Multi Inseticida. O aerosol com efeito fulminante. Seu potente spray faz com que as partículas fiquem no ar por muito mais tempo. Olha, eu vou até fazer aqui pra vocês verem. É a base de água, não tem cheiro e também é eficaz contra o mosquito da dengue. Strike, mais eficiência e proteção pra sua família. Zucatelli, é com você. Valeu, Jeane. Vem pra cá que eu sei que você adora o verão também.